Olá meus queridos, como vão todos? Tudo bem? Um dia bonito aqui hoje. Tem chovido bastante, né? Um dia da bonita, um dia da chuva. Faz parte da primavera. É a época das chuvas mesmo. E vamos ali, colher umas... Hoje nós vamos ver se fizemos os canteiros para as linhas, para plantar a vagem que já era para eu ter plantado. Ah, tem uma novidade para vocês. Eu tenho botado a... Deixa eu fechar aqui. Não as galinhas entram aqui dentro. Vou pegar depois umas amorinhas ali, que as amoras estão tudo roxinhas. E os... Como é que é? E os passarinhos vão e comem tudo aí. A gente faz geleia. Eu tinha colocado a perua. A perua aqui, ó. Isso aqui já foi uma galinha que botou aqui. O ovo com... Nessa caixinha, né? Que ela adora. Ela fica aqui presa. Ela e o peru, né? Na... Em alguns dias que o galinha fica fechado. Senão o peru come os ovos. E botei ali com... Com 14 ovos. Ela ainda estava botando ovo. Mas eu botei 14 ovos de galinha ali. E ela botou mais dois ovos dela. E já entrou no choco. Aí agora eu já transferi ela pra cá, né? Porque ali as galinhas ficam tudo em cima. Ó. Aqui. Calma, calma. Ó que espetáculo. Ela é ótima. Ela tira um... Pode botar aí uns 20 ovos de galinha aí. Debaixo dela que ela... E ela é mansinha, né? Já está aí com... 14 ovos. Tá... Entrou no choco... Hoje é... Hoje é quarta-feira? Acho que foi segunda-feira. Segunda ou terça. E... Que bom, né? Porque eu já estava precisando aí. Já perdi. Tinha perdido algumas galinhas aí pra um gambá que andou fazendo a... A... Como é que é? A festa aqui. Perdi três galinhas. E é bom sempre estar renovando o plantel. E... Eu... Essas galinhas são muito boas. Esse galo aí que a gente está ali. Esse galo... Isso. Vamos lá ali. Já é quase meio dia. Depois de tarde nós vamos preparar a terra. Pra... Tá uma abafada aqui por causa do... Da umidade, né? Ei, não. Vamos por aí. Vamos levar choque. Milho, coisa. Tá ligado lá? Por causa da umidade do... Da terra molhada, né? E aí fica... Ah, sobe pra essa umidade. Meu Deus. E olha só como é que está isso aqui de amorinha. Olha a coisa linda. Olha só. A gente já fez um pote de geleia, né? E agora... Os passarinhos comem bastante, né? Mas aí a gente aproveita pra comer também um pouco. Não é só pra eles, não. Tem muita. Aí. Tá roxa. Esse ano tá muito bom. Não sei se... Meu Deus. É da noite pro dia. Eu já tinha tirado um monte. Eu sou como está isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Acho que vai dar mais de um quilo. Vocês as lavouras ali. Como é que estão? Uma boa reação essa semana. Cresceu bem. Só tô tendo um problema lá com aquele... O feijão naquela terra nova lá embaixo, ó. Vou até pesquisar mais sobre isso. Ele tem alguns pés que estão meio amarelados. Deu flor há poucos dias. Aqui nessa daqui não. Por aqui em tatuou ali. Aqui não. Nessa daqui não tem essa... É algum tipo de fungo. Uma bactéria, alguma coisa. Aqui não tem nada. Não tem nenhuma perda. Nenhum pé. Eu não percebo aqui, ó. Nenhum pé de feijão. E olha que bonito que eles estão aí. Olha cheio de florzinha já. Olha a abóbora ali agora. Senhorada. Perto de meio dia. Tá bem murcha. Também como tá bonito... Como é que é o... O milho. Mas aqui não tem nenhuma perda. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. É algum fungo, né? Aquela terra ali é nova. É a primeira vez que eu planto. Mas mesmo assim, né? Estranho. Não sei se ela tá segurando muita umidade. E... Alguma coisa da própria umidade, né? Pode ser. Deixa ouvido bastante agora. Vamos ver. Olha ali a lavoura. A rocinha do Aimpi também. Que bonitinha que tá. Depois que eu botei o... 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 O bidinha aqui, né? Ó. Aí acho que eu perdi ali. Que eu já plantei. Elas já estão germinando. Tá tudo vindo que é um espetáculo. Ó. Um instantinho já trai essa vasilha aqui. Se a gente for... É um vício ficar tirando toda hora. Mas eu vou ter que fazer uma poda boa nela ali. Porque ela tá sombriando muita pitaia. Fazer uma poda. Vamos lá almoçar. E depois a gente... Vai começar ali o plantio da... Da vagem. Fazer o canteiro. Arrumar direitinho. Dubá e... Tutoriar, né? E plantar. Olha nessas sementinhas de vagem. Guarda na geladeira. Pode deixar guardar na geladeira. Não tem problema. Não mata... Não mata a semente, não. Ela germina igual. Na real, eu fui comprar... Essas sementinhas... Elas não tão muito bonitas. A lei é feijão preto que tem junto ali. Mas a maioria... Tá meia feinha. E eu fui... Comprar... No mercado... Nas lojas aqui. Nas agropecuárias. E... Eu tava escutando um rapaz dizer que não... Eles não tem quase semente nenhuma. Porque essas sementes... A maioria tudo veio... Vinha do Rio Grande do Sul. Numa empresa de semente. E... Com a última destruição que teve lá. Eles perderam muita coisa. Então, eles estão sem... Sem semente nenhuma. E ainda bem que eu tinha essa sementinha guardada. É bom sempre ter sementes guardadas. Olha que morango bonito. Sempre que eu tô com perdido aqui. A gente não vai comendo. Sempre bota ele pra fora. Ó. Aqui. Ele fica aqui. Eu boto ele pra fora. Já o bicho comeu. Tá vendo? Ó. Ali o buraquinho. E tava verde ainda. Não pode ficar nada encostado. Aqui mais um. É muito doce. A gente compra esses... Morango. Bombado, né? E o morango é azedo. Tipo, não é doce. Porque o morango foi tirado verde, eu acho. E... E aí ele fica azedo. Sei lá. E o morango assim, ó. E o morango assim, ó. Aqui tem outro. Ó. Esse também, ó. Às vezes procura, procura, não acha. Ó. Esse aqui não tá... Sem botar ele pra fora. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Já tá azedo. Tá estragado. Vou lá mostrar o feijão pra vocês. Como é que ele tá. O feijão ali daquela roça ali. Mostro o feijão de lá pra vocês. Como é que ele tá. Olha só. E essa rocinha aqui, ó. Já tá toda... Aqui é o... Aquele feijão... Preto que eu plantei a última vez, né? E o milho aqui no meio, ó. Ó. A princípio aqui não... Tá com cara que a gente não perdeu nada. Mas... Ai. Isso que é o problema. Às vezes a gente se perde aqui. E não vê direito, ó. O choque. Isso. Esse fio é transparente. É... Como é que é? É... Não tem capa, né? Então... A gente não vê. Não vê. Mas a princípio tá todo... O milhinho aqui, ó. Ó. Não tem nada arrancado não. Ainda tem nascendo, né? Ó. Muito legal. Não quero... Não quero afrouxar mais o fio. Passar por fora. Tem um rastro de formiga grande aqui, ó. Não sei de onde é que elas estão vindo, ó. Olha aí. Já estão fazendo um corte aí. Vou até olhar. Falo sobre diversidade, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. As formigas estão cortando a trapoeiraba, né? Ó. Eu deixei esse... Essa linha aqui dividindo a batata doce e a rocinha de milho e de feijão. Elas estão aqui, ó. É até bonito de ver a estrada aqui, ó. A BR-101 delas aqui ali. Olha lá. Aí. Não sei se dá de ver direito aí a câmera aí. A imagem. Olha só. O rastro direitinho. E lá tá a entrada delas lá, ó. Então, o que elas estão levando? Estão levando a planta espontânea que nasce aqui, né? Muita. Então, quer dizer, não. Estão mexendo na roça. Isso que você... O que é isso? Diversidade. A diversidade traz isso. Se tu plantar numa... Né? A monocultura. Quando é monocultura, só... Só aquela ali que vai sofrer, né? Eu não tô dizendo que... Tu não vai ter problema, né? Como eu tô tendo problema lá com o feijão lá. Alguma coisa... Bateu naquele feijão lá. Aquele ali de cima já não. Aquele lá de cima lá. Da rocinha lá de cima. Vou mostrar pra vocês. Não sei se eu já mostrei. Mas não teve. Não quer dizer. Não dá pra entender, né? Ah, mostrei sim. É que eu já esqueci o que eu gravei aqui. Mas não teve ataque lá. Aqui tá perfeito. Então, vamos deixar elas ali. Fazendo o trabalho delas. Cortando a trapoeira. O que eu já tenho que cortar mesmo. Limpar. Agora vamos limpar esse canteiro aqui. Depois eu mostro lá o feijão e o milho pra vocês. Pra mim não sair daqui agora. Vamos limpar esse canteiro aqui. Que eu já colhi as... As... Como é que é? As... Os brócolis, né? Vamos limpar e vamos fazer duas linhas de... De ervilha. Ervilha não. De vagem. Mas eu quero mostrar pra vocês as coisas também. Como estão... Olha que bonita a cebola. Olha só. Tá vindo que tá uma beleza. E aqui, ó. Eu deixei a... A ervilha aqui também. Pra gente fazer semente, ó. Essa última ervilha que deu. Ó. Depois eu tenho que levar ela pra lá. Pra secar, ó. Que essas últimas ervilhas aqui, ó. Já vão ser a semente... Pra próxima... Pra próximo plantio. Aqui, ó. Aqui ainda tá mais levantada, ó. Então ela ainda não tem muita cabeça. Tá menor que aquela. E essa daqui foi aquela que eu plantei... De semente de pacotinho. Aquela eu comprei na... Na... Na loja que vende mudinhas pra mim, ó. Comprei uma bandeja. Essa aqui já é a que eu plantei... De pacotinho. Né? Comprei um pacotinho. Fiz a semeadura. E transferi pra cá. Mas tá bem mais atrasada, pode ver. Então acredito que... Que plantar... De mudinha... Tu vai ter uma rapidez maior, né? É aqui o nosso pepino. Olha que bonito, tá? Isso aqui não é pepino de conserva. É pepino... De salada, né? Aqui tem uma espontânea aqui também. Uma abobrinha dessa. Deve ser uma abobrinha paulistinha. Uma abobrinha menina. Que nasce... Espontaneamente, né? É a semente que a gente vai... Botando nas compostagens, né? Essas coisas assim, né? É a semente, né? Então vamos lá. Ó, pessoal, só... Vocês podem ver aí, né? Como tá abandonado essa parte... Esses dois canteiros aqui, né? Literalmente abandonado, né? Quem olha diz... Relaxado. Pode ser. Pode até achar que é relaxado. Mas é o seguinte... Eu penso assim, né? Eu já expliquei nos meus outros canteiros aqui. Eu acho assim... Se tu deixar... Tu não vai plantar nada agora. Se tu tá ocupando limpa pra poder plantar, né? Faz uma adubação, faz tudo. Limpa. Muito bem. Mas se tu não tá usando... Esses dois canteiros aí, não tava plantando. Já tinha colhido os brócolis lá em cima. Que são aquelas lá. Já tinha tirado as cabecinhas, né? E ele tá aqui, ó. Parado. Mas aí, o que que é? Não é relaxamento. Isso aqui é solo protegido. Tá vendo aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Ó. O solo tá protegido. Ó. Então, quer dizer, olha só. Olha o solo. Que bonito que tá ele aqui, ó. Ó. Os insetos. Tudo, ó. Tudo uma vida aqui, ó. Ó. Como é que é? Os tatuzinhos. Tudo. Se eu deixasse esse solo descoberto... Se tu tem uma grande quantidade de... Como é que é? De matéria orgânica pra jogar aqui por cima, muito bem. Porque aí você vai deixar ele... Não vai deixar o mato crescer, né? Mas o mato também, ele faz parte, né? Do sistema aqui. Então, ele faz parte. Então, ele não tá aqui. Como só como uma planta invasora. Ou então, pra perturbar o agricultor. Ele faz a proteção. Pra não superaquecer esse solo aqui. Então, esse solo vai ter vida sempre. Eu colhi, ele ficou aqui, abandonado. Cresceu o mato. Eu não protegi, mas o próprio mato fez a função. Natural. Isso é uma função natural. Não é regido por nós. É uma coisa natural, né? Agora, eu vou limpar, vou plantar. Acredito que seja melhor pro solo. Então, quer dizer, isso não é relaxamento. Isso aí, pra mim, é... É uma consciência ecológica e proteção do solo. Que a gente tem que cuidar do solo. Não é adubação só. Que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em proteger o solo. Cuidar do solo. Entendeu? É a vida no solo que vai fazer os adubos que tu botar funcionarem. Porque senão, não funciona também. Entendeu? Esse tem que ter o sistema que tem que funcionar por inteiro. Pra tudo ficar certinho, naturalmente, né? Então, agora, nós vamos limpar os dois canteiros, as duas linhas. Tirei as mangueiras. Tirei... Eu vou levar todo esse composto aqui, que eu vou tirar a capina aqui, pras galinhas. E aí, é só vida. É só vida. É só vida. Tirei... 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 Tem calor, mano. A gente é feliz em cada simplicidade. Tirei... Não troco essa vida por nada. Amo minha cidade. Tem calor quando a gente é feliz E cada simplicidade Nas festas a gente se encontra Solfona e viola toca Dançamos até o sol nascer Sobre o céu, feito pra sonhar Rio que corre tranquilo Campo verde sem fim É aqui que eu sinto vivo Com a natureza em mim Não toco nossa vida por nada Amo minha cidade Tem calor quando a gente é feliz Em cada simplicidade Como é bom viver aqui na cidadezinha do interior Onde o tempo passa devagar Meu coração bate com amor Acordar com o cantar do galo Sentir o cheiro do café Na rua todo mundo é amigo Sempre tem alguém pra dar fé Não troco essa vida por nada Amo minha cidade Tem calor quando a gente é feliz Em cada simplicidade Nas festas a gente se encontra Solfona e viola toca Dançamos até o sol nascer Sobre o céu, feito pra sonhar Rio que corre tranquilo Campo verde sem fim É aqui que eu sinto vivo Com a natureza em mim Com a natureza em mim A inseticida orgânico e repelente natural Auxilia em inúmeras pragas Como a edgesips, pulgão, mosca, branca, coxa-onilhas Entre outros Atua sobre as fases dos insetos Ovos, larvas Eu acredito que tipo repele pelo menos Talvez não mate a formiga Mas talvez repele Por causa do cheiro Sei lá Vamos ver Depois eu falo pra vocês Se elas deram uma saída daqui Porque olha É assim, no dia seguinte a chuva Caixão É 100% que elas vêm comendo tudo Olha pessoal Encontrei um rastro de formiga aqui no repolho de novo Elas estão Vão acabar com esse repolho todo Vou ver se Eu tenho esse repelente natural aqui Óleo de ninho Isso aqui Fiz uma deluição de 10 por 1 Uma de óleo de ninho E 10 de água Pra ver se eu consigo dar uma Não sei se você está de ver É só o repolho Toda comida aí Elas voltaram de novo Olha só Olha como está o chão aqui Aquelas lá estão comendo a traboeira Mas essas daqui estão comendo Ah, vou ver se eles Isso aqui dá uma Uma repelida aqui Não sei se o óleo de ninho Pra formiga Ele é muito Mas deve ser É natural, né? Vamos repelir um pouco Tá de marcha? Tá de marcha? Tá de marcha? Amém. 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 Primeira etapa já dá para nós. A adubação daquela minha de sempre aqui né. Primeiro calcário depois o adubo de cama de frango e por último meu composto ali do galinheiro. que não deixa de ser uma cama de frango também mas só que ela é mais como cobertura por ter esse agregado de capim ainda assim os côngros aqui fazendo e essa é a adubação que eu faço padrão aqui da chácara agora é o seguinte comecei na enxada mas estava ficando muito grumoso porque fazia um tempinho que eu não mexia nesse pedaço foi o primeiro canteiro e o último a mexer já faz mais de três meses que eu não mexo nesse canteiro então trouxe o tratorito rapidinho, mexia uma beleza deixou todo quebradinho eu ia fazer com a enxada numa boa mas só que ele não fica tão quebrado quanto fica com o tratorito abriu com o vento caiu um vento forte agora agora já ficou mais feio o tempo de novo e outra coisa eu ia começar a plantar mas eu pensei bem eu vou fazer primeiro o tutor da vagem que é aquele bambu que a gente faz em X vou colocar o tutor para depois botar como é que é as sementinhas no pé do tutor para depois não ficar batendo ali na raiz nada então já vou botar o tutor antes depois o tutor que eu falo é o que vai guiar a vagem a trepadeira assim porém eu ainda não tenho bambu tem que cortar e esse adubo que eu botei agora ele está muito forte eu estou achando porque foi o último composto que eu fiz ali ainda está acho uns 10 dias ele é bem jovem pode ver como ele está ainda a fermentando ele tem bastante bastante olha só como é que se chama isso aqui ele está fermentando mesmo está decompondo então está havendo uma fermentação então ele esquenta e aqui vai dar uma esfriada então aí eu acho que eu não sei se eu bom eu vou fazer vou ver se eu faço termino nesse vídeo nesse vídeo para não ficar muito comprido se eu consigo colocar ele a plantação fazendo o tutoramento e a plantação senão eu vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo porque eu acho que senão vai ficar muito grande e a sobraformiga vamos terminar aqui a formiga ali já está prontinho a formiga depois que eu botei o óleo de nin o que eu percebi que elas foram tudo embora elas estão tem formiga ainda carregando alguma coisa pode ser que formiga que ainda estava já com a com a folhinha ali tem umas mas parece assim que mas ainda tem bastante lá mas aqui nas folhas que já comeram tudo não sei se esse horário mesmo elas começam a se recolher já é quase 6 horas da tarde elas começam a se recolher esse horário né vamos ver ó vocês podem ver fica brilhoso ó ele cria uma película tá vendo uma película oleosa assim porque ele é um óleo né é um azeite mesmo né azeite de nin que eles fazem é um óleo aí tu mistura na água e ele mistura sabia é um azeite um óleo sei lá um azeite ou um óleo que mistura na água por incrível que pareça muito bom eu acho que vai ser muito bom vai ser um um bom repelente aí pra minhas formigas vamos ver pras formigas que tem aqui parece que eu comprei o meu terreno aqui em cima do formigueiro que eu nunca vi tanto mas acho que todo mundo passa trabalho com formiga né faz parte então tá pessoal ah eu vou mostrar pra vocês ali a a o feijão o feijão que estão passando por alguma infecção ali um alguma alguma algum fungo vou mostrar pra vocês e acho que eu vou encerrar o vídeo e vou deixar o tutoramento aqui o plantio da semente da vagem pro próximo vídeo sobre o óleo de linha ali eu sei que não é recomendado passar nas horas de sol quente tá sempre final de tarde assim ó nublado de preferência porque senão ele pode provocar alguma queimadura nas plantas então vamos ver aqui vou mostrar pra vocês eu acho que o solo aqui tá muito úmido eu tô achando ou algum tipo de material mais mais pesado né tipo um um alumínio alguma coisa assim é né porque por essa terra aqui ser mais fraca alguma coisa decomposição sei lá olha aqui ó tá vendo aqui ó essa murchadeira aqui ó ó eu vou investigar deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó tá vendo ó muito umidade ó o solo encharcado tá vendo solo encharcado esse solo aqui ele não é não é muito drenável por ele não por ele ter perdido a camada de cima a camada grossa de cima aqui eu vou mostrar pra vocês tá vendo ali ó ó ó essa camada grossa aqui ó foi perdida né essa camada aqui ó aqui deve ter uns 70 cm no mínimo então foi tirada aqui pra fazer a borda do açude lá então quer dizer aonde talvez tá mais drenado ó a gente já senta aqui aqui já tem um ataque de alguma ó de um uma cigarrinha provavelmente mas tá bom mas é aquele lance muita chuva tem dado aqui muita mesmo então esse solo aqui por ele ser eu acho que é do solo eu acho que foi da umidade que tá acontecendo aqui ó nessa parte mais úmida aqui que ele tá segurando a umidade e acabando tá matando a planta tá chovendo bastante pra nós agora bastante até e não tá drenando o suficiente tá ficando empossada a água então acredito que seja isso né vamos ver porque pode ver aonde talvez tá mais drenado aqui ó não tá acontecendo isso tá vendo e lá que é a parte mais úmida tá amarelando então a gente vai talvez o que eu o que que eu penso fazer uma drenagem pra próxima safrinha que eu fiz aqui fazer uma drenagem boa lá ó pra ela escorrer porque ela tem um declive aqui ó pode ser que a água esteja trancando lá por aquele canto lá ó e criando muita umidade né e talvez o feijão não é legal né então acho que é isso acho que não foi nenhum fungo não acho que o excesso de água ali na raiz mesmo eu vou encerrar esse vídeo e vou deixar a continuação daquele plantio ali pro próximo vídeo porque senão vai alongar muito valeu pessoal fiquem todos bem boa semana a todos e até o próximo vídeo fui e aí E aí